A CIDADE NO BRASIL Boa Santa Polónia, que deverá dar entrada. Linha Minidões, circula com um atraso de 10 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 22 horas e 30 minutos. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.